Procurou um trabalho, um emprego? Não, eu tenho emprego, fui fazer isso, não sei nem pra que, eu tenho emprego. O que é sem vergonha, não? Tem 14 milhões de desempregados no nosso país. Aí você tem emprego, aí você vai perder o emprego porque vai fazer um ganho, vai fazer um ganho fácil? Ganho fácil não, que única coisa que você ganhou fácil foi um pau, né? No ar, DF Alerta. DF Alerta, mais uma vez em cima dos fatos. Cidade Aguas Lindas, Jardim Barragem 4. O pequeno Rafael conheceu o Lucas, que era um pouquinho maior. Lucas virou pro Rafael e falou, Rafael, é o seguinte, vamos fazer um ganho? Vamos, Cidade Bem, vamos fazer uma maracutaia? Tem um esquema aí mole. Nós vamos ganhar umas paradas aí, vender e Cidade Bem. Bom, Rafaelzinho trouxa caiu na história. Os dois vieram pro Jardim Barragem 4. Passaram por uma casa, que também é uma loja, que vende roupas e caiu, o Lucas caiu pra dentro. E o Rafael ficou ali de Boreste, na porta, parará, o Lucas fez o ganho no 155, no furto. E ia pinar, ia pinar, só que o pessoal do local percebeu a ação criminosa e aí começou o corre, começou o rá, 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 começou o pega pra capar. E no pega pra capar, meu amigo Rafaelzinho, Rafaelzinho, sobrou igual o Gilor na chanta. Rafaelzinho achou que ia se dar bem. Rafaelzinho, pequenininho, perninha curta. E o Lucas, grande, perna boa, consegue correr bem. Se mandou, Rafaelzinho ficou, o povo pegou o Rafaelzinho. Mas bateu, bateu até Rafaelzinho rir. Depois bateu porque ele riu. Rafaelzinho ficou esticado no chão, rezando, torcendo, implorando pra que a polícia chegasse. E a polícia chegou. A polícia militar chegou e foi a salvação do Rafaelzinho, né, bora? Na hora que a polícia chegou, Rafaelzinho foi socorrido. Levado pro hospital, Rafaelzinho tava amassado. Rafaelzinho amarrotado. Mas muito amarrotado. Não, mãe, é muito amarrotado. Pense numa sola. Pense numa surra. Pense numa ira que o povo tava. Pense no pau que Rafaelzinho levou. Até a identidade do Rafaelzinho ficou amassada. De tanto que ele apanhou. Bom, pego o Rafaelzinho. Falou, ó, o negócio é o seguinte, eu saí pra fazer o ganho, o negócio é assim, parará, parará. Só que o Lucas me deixou na roubada e se mandou. Rafaelzinho acabou preso. E o Lucas sumiu. O Rafaelzinho foi trazido pra aqui, ó, pra delegacia de Águas Lindas de Goiás e apresentado à autoridade policial. Vamos dar a entrada aqui, bater um papo com o Rafaelzinho e também conversar com o doutor Felipe Socha, delegado de plantão, aqui na delegacia de Águas Lindas. Vamos lá, ô Bruno. Aí quando eu cheguei perto dele, ele deixou o notebook cair e o celular. Eu peguei o notebook e saí correndo. Pedro, pegou o notebook e saiu correndo. Foi. Aí o que que aconteceu pra você ficar com essa lataria toda amassada? O dono lá da casa, lá com um monte de gente, saiu correndo atrás de nós dois. Correram só atrás de você? Não, dele também. Só que ele subiu para o outro canto lá. Ele corria mais que você? É. O comparsa dele, um tal de Lucas, segundo ele, fugiu e agora a polícia está atrás dele aí. O que que eles fizeram com você? Ah, eu só lembro que ele teve uma hora que pegou no meu pescoço assim e bateu no carro, minha cara no carro. Aí depois eu já caí, eu não vi mais nada. Eu só vi daqui a pouco que eu voltei, só quando tava pisando na minha cabeça. Você rezou pra polícia chegar? É, com certeza. Aí quando a polícia chegou, o que que você pensou? Já tava aliviado, né? Tossal. Você não sabia que a lataria tava amassada desse tanto? Já, já sabia, já tava sentindo muita dor. Ficou complicado ali, já que os populares acabaram, detiveram ele e acabaram promovendo um linchamento ali, que se a polícia militar não chega, poderia ter ocorrido pior aí. E ele ia até ser morto. Você já tinha apanhado desse tanto? Não. Primeira vez que você levou um ataque assim? Foi. Mas foi um ataque pra você aprender ou pra você continuar bandido? Não vai aprender, com certeza. Foi atuado em flagrante pelo crime de roubo qualificado, pelo emprego de arma de fogo e concurso com mais uma pessoa. Foi feito flagrante, apreendida a arma, feito reconhecimento, todos os procedimentos de praxe e foi encaminhado pro presídio. Você arrependeu, Rafael? Sim. A vida de criminoso, de bandido é boa? Não, não compensa não. Agora vai sair dessa vida, não vai? Com certeza. Vai lá pra cadeia, vai puxar sua cadeia bacana. E quando sair, vai fazer o que da vida? Trabalhar. Trabalhar mesmo e pronto. Promete? Prometo. Palavra de homem? Palavra de homem, não quero essa vida pra mim não. Def alerta, a notícia é na velocidade certa. E malandro é malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever o que é. Malandro é malandro, mané, mané, diz aí.